Isso, amém? Isso, cabeça de homem, eu sou homem, eu sei mais ou menos como é que funciona Como é que é cabeça de homem? Cabeça de homem é cheia de caixa Toda compartimentada em caixa Cheia de caixinha Cada caixa contém um assunto Repita pra minha irmã, um assunto Um assunto Então o homem fala de uma coisa de cada vez É muito comum no diálogo homem e mulher O marido falar pra mulher A gente não tava falando disso Volta pra caixa Porque o homem é assim Vamos falar de filho, peraí que eu vou abrir a caixa dos filhos Filho Dinheiro, peraí que eu vou fechar a caixa dos filhos Enfia a caixa dos filhos e abre a caixa do dinheiro Mamãe, peraí que a caixa da sogra eu não sei onde tá Eu na verdade Tá escondido, nunca tinha aí que eu não gosto de mexer nesse assunto O homem fala de uma coisa de cada vez As mulheres ficam doidas Porque cabeça de mulher não tem caixa Cabeça de mulher é um emaranhado de fio Tudo desencapado Alta tensão, corrente contínua Mulher fala de tudo ao mesmo tempo Dinheiro, sexo, filho, igreja, trabalho E o marido fica doido Que caixa que ela tá, gente? Eu não sei Aí ele fica quieto Ela fala Fala, miserável Eu não sei o que eu vou falar, minha peraí Qual a caixa que eu abro Se você tá falando de tanta coisa ao mesmo tempo Porque pra mulher é assim que tá tudo, hein? Tudo tem? Tá tudo relacionado Quer ver? Você chega em casa Ela tá de cara feia Você abre a caixa do hoje O que que eu fiz hoje? Não fiz nada hoje Mas é que o fio de cinco anos atrás Encostou Ela lembrou Essa miserável fez Há cinco anos Tá de cara feia E este Embaranhado de fio Está ensopado De uma coisa chamada emoção Mulher é emoção Pura Exemplo Seu marido quebrou um copo A mulher diz Você quebrou um copo Ele diz Eu compro outro Ela diz Mas era um jogo de seis Ele diz Eu compro os seis Ela diz Mas foi mamãe que me deu nota Que vai ficando mais difícil Se fosse um videogame Ia subindo de fase Ela na verdade Vai dificultando Por causa do Da emoção Do sentimento Então quando nós entendemos E respeitamos isso Ah As coisas mudam A mente começa a clarear Eu quero dar notícias Para vocês irmã O homem tem Na cabeça Duas caixas Que se destacam A das demais Uma é grande A outra é imensa A caixa grande Que ele tem É caixa do sexo O homem respira Se a testosterona Estiver em dia É o que o cara pensa E a segunda caixa Que é enorme É chamada Caixa do nada O que é que tem lá? Nada É o lugar Que o homem mais gosta De ficar Seu marido chegou em casa Deixa ele pelo menos Quarenta minutos Na caixa do nada Ele tira o sapato Vai para frente Da televisão Pega o controle E fica Aí a mulher Tu está vendo o que? Ele diz Nada Não estou vendo nada Me deixa quieto Lá ele respira Fica quietinho O cara quieto Na caixa do nada Por isso que muitos Maridos chegam A mulher já diz Acabou a luz O gás O açúcar O menino fez bagunça Parece que o cara Não entrou em casa Entrou na ouvidoria Da prefeitura Vai arrumar Uma confusão Deixa o cara Chegou Quarenta minutinhos Na caixa do nada Deixa ele Na caixa do nada Primeiro Regra número um Ele fica surdo Ele não escuta Na caixa Vai por mim Vai se aborrecer Se tentar falar A mulher que está falando Amor Isso, isso, isso Aconteceu isso No final Sabe o que ele fala? Hã? Escuta não Ele fica surdinho Por isso que o homem Gosta de pescar Pescar e ir para a caixa do nada Ele joga o anzol E fica Entendeu, irmão? Na caixa do nada Seu marido fica surdo E tem mulher que vem me perguntar Eu não posso entrar na caixa do nada? Não Se tu entrar na nossa caixa do nada Ela não vai ser mais caixa do nada Até porque ela está vazia Tu vai querer imobiliar É ou não é verdade? E o bom Ela está vazia Que a gente fica quietinho lá E o sonho de todo homem, gente Antes de ir para a caixa do nada É dar uma passadinha rapidinha Na caixa do sexo Aí, aí Ele vai para a caixa do nada E fica em off Desligadão Todas as vezes Seu marido chegar em casa Agora que não ouvi Tu vai falar Ele está na caixa do nada Deixa ele lá Quarenta minutinhos Depois ele sai É ou não é? Pare para pensar Mas nós não temos isso Como é que nós vamos lidar com essa situação? Nós não temos muita habilidade Para lidar com essas coisas Com esses dois mundos diferentes As mulheres, por exemplo Gostam muito de detalhes É muito importante Uma palavrinha Um olharzinho Um beliscãozinho Você fala Ah, lindinha Ela não está Mas profetiza